Olá meus amigos e amigas da internet, tudo bem com vocês? Ó nós travês aqui as margens do grande guerreiro E aí E aí E aí E aí Que bonito a visão hoje que a gente tem aqui Do Açú de Oroz Graças a Deus As informações que eu trago a partir de agora pra vocês É do amigo Anatarino Torres Gerente da COGÉ No município de Iguatu E as informações que nós temos hoje aqui do Açú de Oroz É que nas últimas 24 horas o Açú de Oroz aumentou 5 centímetros Somando agora nos números da COGÉ 8 metros e 68 centímetros 8 metros mais 68 centímetros Do dia 13 de março até hoje dia 8 8 de abril de 2020 A porcentagem hoje aqui do Açú de Oroz De acordo com a COGÉ é de 18,26% E o volume de 354,314 milhões de metros cúbicos Aqui do nosso grande guerreiro Açú de Oroz O Açú de Trussu Nas últimas 24 horas Teve um aporte positivo de 6 centímetros Aumentou o seu nível em 8 metros e 74 8 metros e 79 centímetros E a porcentagem hoje do Trussu É de 17,03% Estando hoje com 45,776 milhões de metros cúbicos de água Lembrando, a COGÉ nos passou esses dados E o DENOX, órgão federal Eles usam uma batimetria diferente uma da outra Por isso há essa diferença nos números Tá bom? Mas o mais importante Sabe o que é? É que graças a Deus o Açú de Oroz está recebendo água Graças a Deus Não está perdendo Olha só, o pessoal ali do Nossa amiga Jaricé Vai mudar novamente a balsa do lugar Arrastar para a margem do açude Por quê? Porque graças a Deus Vem aumentando o nível das águas Olha só ali O trabalho é grande O pessoal ali vai ajudar Porque graças a Deus As águas vêm aumentando A cada 24 horas É melhor do que perder, né minha gente? Então por isso a gente fica feliz Olha só o trabalho da turma ali Vai tirar a balsa Arrastar a balsa mais uma vez Porque o nível do Açú de Oroz aumentou 5 centímetros Nas últimas 24 horas E só o Portal Oroz mostra isso para vocês Então dou muito obrigado a cada um de vocês Que é e fazem aqui o sucesso do Portal Oroz E a gente só tem a agradecer a esse carinho maravilhoso Que vocês têm aqui pelo Portal Oroz Então um cheiro bem grande no coração Que Deus os abençoe Nesse momento de muita preocupação devido à pandemia A gente, claro, fica feliz em poder conversar com vocês A gente aqui, né, na linha de frente Trabalhando, mostrando E vocês aí obedecendo o que as autoridades estão pedindo Que é ficar em casa no isolamento social No distanciamento social acima de tudo Se precisar sair, saia, mas com os devidos cuidados E se tiver numa fila No mínimo um metro e meio de distância Esse é o distanciamento Que está sendo recomendado Então um forte abraço Um cheiro no coração E diretamente das margens do Açú de Oroz A gente encerra mais esse vídeo Não esquece de compartilhar nos grupos de WhatsApp Nos seus grupos de família Enfim, compartilhar Muito obrigado E pede o pessoal para ir lá para a página Para a gente bater a meta de 60 mil seguidores Lá na página do Facebook Arroba o Portal Oroz A gente só tem a agradecer o carinho de cada um de vocês Um cheiro no coração E que Deus nos abençoe Compartilha aí E que Deus nos abençoe 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 E que Deus nos abençoe